Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, por topar essa prosa conosco, viu? Grande, Carlão. Obrigado pelo convite aí. O negócio é o seguinte, o Rodrigo, ele acabou de aceitar um desafio aqui, vai ser Head de Agronegócio na Falcone Agro. E quando a gente fala desse nome Falcone Agro, eu sou obrigado a falar que eu vivo tietando aqui os vídeos do professor Vicente Falcone, que é um craque. E aí, quando o Rodrigo, eu soube que ele tinha ido para esse novo desafio, eu falei, nossa, agora eu vou entender um pouquinho o que é isso. Eu quero saber onde é que você nasceu, como é que, se o seu pai puxou muito a sua orelha, como é que foi a sua infância. Vamos começar daí. Boa, Carlão, boa. Bom, eu tenho 47 anos, nasci em 75, morei até os 7 anos na fazenda em Jaboticabau. E aí fui crescendo, mudando para a cidade, um pouco depois, acabei vindo para São Paulo fazer o colegial. Não foi um puxão de orelha, mas foi uma boa dica do meu pai. Quando eu estava para prestar vestibular, eu falei, eu vou ser oceanógrafo. Ele falou, mas por quê? Não, que eu adoro água, adoro pescar, adoro peixe e tal. Aí ele falou assim, mas você já viu o que faz um oceanógrafo? Eu falei, não, eu quero ser o novo já custou, eu falei para ele. Ele falou, então vai ver o que é a ementa direitinho, mas eu falo para você fazer agronomia e mexer com psicultura. E foi o que me salvou, porque eu fui para a Exalc fazer agronomia, fiz iniciação científica lá com o professor Zico, muito tempo, FAPESP, etc., o primeiro dinheirinho que eu ganhei por conta. E foi com aquacultura e com psicultura que a vida dá voltas, né? Depois eu voltei a trabalhar com aquacultura 20 anos depois, né? Então, fui para a Exalc para fazer uma coisa, atirei numa coisa e acertei na outra, viu, Carlão? Você queria, você sempre procurou um caminho, né? Você nunca foi muito conformado com esse negócio de, vamos dizer assim, de ser neto do seu avô e por aí vai, né? Ô, Carlão, eu estava para me formar, meu pai e o meu irmão, que era quem tocava nosso negócio em São Paulo naquela época, que é quem toca até hoje, São Paulo e Minas. Aliás, estava aqui em casa comigo ontem, me chamaram. Me fizeram um três cantos, como diz, né? Vem cá, você está formando, você vem aqui e tal. E eu, infelizmente, eu fui, né? Fui trabalhar com eles, né? E foi muito rápido para eu perceber que, né? Como diz você aí, eu ia ser neto do meu avô, filho do meu pai e irmão do meu irmão, né? Amo todos eles muito, né? Respeito demais. Mas eu falei, rapaz, eu vou procurar minha própria luz. E teve uma coisa interessante, que eu tive um convite para ir trabalhar com assistência técnica no Paraná em 1998, no ano seguinte que eu me formei, logo depois, em fevereiro, né? Eu me formei em fevereiro, fui até maio e fui. E eu falei, eu vou, porque aqui eu vou ter alguns aspectos, né? Primeiro, eu vou procurar minha própria luz. Segundo, eu tinha... E tem esse conceito, né? Que o americano fala de give back, né? Eu estudei na Exalc, na USP e os impostos de muita gente que me propiciaram estudo. Então, eu falei, eu vou trabalhar dando consultoria para os holandeses lá na ABC, Arapati, Batávila, Casta Holanda, que eu pago mais rápido o meu diploma para a sociedade, né? E, de quebra, estava nascendo a agritura de precisão. Já era consolidado o plantio direto, etc., de grãos. E estava nascendo a agritura de precisão. Eu falei, rapaz, é para lá que eu vou e fui, né? E acabei ficando bastante mais tempo que eu imaginei que ia ficar. Faz uma linha do tempo rapidinha aí para a gente situar o Rodrigo, para a gente entender o Rodrigo de hoje através da linha do tempo dele aí. Fantástico, fantástico. Quais foram as coleções de fatos que me trouxeram até aqui, né? Sim, exatamente. Eu me formei em Piracicaba, fui trabalhar no negócio familiar. Rapidamente percebi que ia ser difícil estar naquele ambiente pelo espaço que teria. Era um negócio pequeno naquela época, cresceu muito graças à competência do meu irmão. A gente instalou a governança juntos. Teve muita felicidade nisso. Aí eu fui para o Paraná da consultoria agronômica de 1998 até 2008. Eu já tinha minha empresa de consultoria agronômica naquela época. Tinha sido... Feito bastante coisa interessante. Dava consultoria do Rio Grande do Sul até o Maranhão. Era um PDCA agrícola o que a gente fazia na área agrícola agronômica, né? Já estava dando consultoria na Colômbia, Moçambique, Angola. Você pode ver que eu só coloco lugares muito chiques aí do mundo, né? Não tem Nova Iorque, não tem Paris. É só esses cantos do mundo meio diferentes, né? Para pegar muito carrapato e amassar muito barro. Foi muito bom. E aí chegou o momento em que um grupo de investidores londrinhos, liderados pelo Lord Rothschild, me convidaram para contribuir a essa minha empresa de consultoria agronômica para um negócio que estava nascendo, que era a Grifirma. E foi divertido, rapaz, né? Meu chefe na época falou assim, rapaz, você tem o terno? Eu falei, ah, eu tenho um terno velho aqui, né? Aí foi meio que nem pegar um jogador assim, dar um banho de loja. Fui no dentista, cortei o cabelo, peguei uma passagem, pus o terno, fui para Londres fazer fundraise, né? Para levantar dinheiro. E foi muito legal, né? A gente levantou bastante dinheiro em Londres e em outros países do mundo também. E montamos a Grifirma, que era um negócio de agrícola e imobiliário. A ideia era comprar terra não desenvolvida, pasto ou cerrado naquela época, e transformar em área agrícola. Então, um desafio tremendo, né? Formar time, licenciar fazenda, montar energia elétrica, fazer as sedes e tudo mais. Foi um desafio muito bonito, muito bacana, que eu rodei de 2008 até 2016. Quando eu saí, fiquei no conselho da Grifirma e depois a gente costurou a fusão com a Brasil Agro, que hoje as ações da Grifirma estão dentro da Brasil Agro e as fazendas da Grifirma estão lá dentro da Brasil Agro, né? E os nossos acionistas e eu, inclusive, somos sócios lá minoritários na Brasil Agro, que eu acho que foi uma jornada de muito aprendizado. Talvez não tenhamos ganhado tanto dinheiro assim, mas a gente teve muito aprendizado e foi muito importante na minha vida profissional ter feito isso, sabe, Carlão? Um belíssimo case, né? Aliás, manda um abraço para toda a turma lá. Outros que sempre estão aqui frequentando, mandar um abraço para o André, enfim, para toda a turma lá da Brasil Agro. e muito legal. Escuta, mas o trem não parou aí, né? Você não... Como é que fala assim? Você não... Ainda não dava para aposentar ainda, você não quis aposentar, você falou assim, não quis ficar pescando, você falou assim, não, já pesco bastante, vou ter que continuar trabalhando, né? Como é que é o próximo desafio? O Confúcio falava, né? Encontre um trabalho que você goste e nunca mais terá que trabalhar. Então, eu sou dessa máxima, eu tenho que trabalhar com prazer. Aí, Ricardo, eu fui para o Aqua Capital, que é um private equity dedicado a agribusiness, né? Tem hoje 15 investidas. E pelo Aqua eu fiz em 2016 até 2019, eu passei por várias funções. Fui conselheiro de empresa, fui o que eles chamam de operating partner, que é mais ou menos um mentor do CEO daquela investida, ajudei em comitê de riscos em outras investidas, passei pela originação de novos negócios, a gente olhava muito os negócios diferentes. E fiz três estudos setoriais. Um de semente de soja, um de frutas e um de agtech, de tecnologias. E a gente fez dois investimentos, o de agtech e depois, quando foi para fazer o negócio de semente de soja, eu falei, a gente já tinha visitado 32 players de produção de semente de soja. E eu gostei do negócio e falei, ó, me dá meu chapéu de volta aí que eu vou sair do fundo e vou descer, como a gente diz, para a investida para trocar esse negócio. E foi um... Não foi nenhuma jornada, foi um passeio delicioso, sabe? Muito trabalho junto, um time muito bom, muito aguerrido, gente muito comprometida. E a gente, em quatro anos, Carlão, sem dinheiro novo, sem dívida nova, nós crescemos 17 vezes a última linha. Uau! É, foi muito legal, muito legal. E saímos de 160 mil sacos de produção para um milhão de sacos de venda em 2021. Então, vamos aqui pensar o seguinte, você está mirando dentro da porteira, quer dizer, a Falcone vai ajudar agora o agricultor, a gente está falando do agricultor, do pecuarista. Existe, assim, um perfil, um tamanho que, vamos dizer assim, porque o cara pode estar me vendo lá, o cara, de repente, sei lá, o cara tem uma fazenda de 200 hectares em São Paulo e está pensando em exportar, porque aqui a gente tem de tudo nesse agronegócio brasileiro, né? Como é que... Qual que é o foco aí? Ah, está perfeito. Então, falando de antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, eu vou estar muito envolvido com o antes da porteira e o dentro da porteira, a gente vai se cruzar muito nas feiras por aí, Carlão. E depois da porteira, o Bruno, que é meu colega, faz a parte da agroindústria e eu quero ajudá-lo muito com os contatos e com insights, né? Ele faz um trabalho maravilhoso lá. E... olhando para dentro da porteira, que foi a tua pergunta, né? Então, assim, o que é legal da Falcone? A Falcone, ela tem, além dessa questão da gestão, pessoas, tecnologia, que é muito forte, nós temos aí já startups em várias áreas da gestão de rotina, edtech, cyber security, todas as questões de gestão de ponto de venda, são vários, é um ecossistema muito grande já, e a gente agora está trazendo o ecossistema do agro, né? Então, olhando, né, as verticais, como eu te falei, olha na horizontal. A Falcone, de fato, tem três companhias para tamanhos diferentes de clientes. Você tem a Step One, né, que é para empresas pequenas, a Midi para empresas médias e a Falcone para empresas maiores. Então, a nossa ambição é servir o agro sem olhar o tamanho do ticket, vamos dizer assim, né? A gente poder ter uma solução, um serviço ao alcance daquele cliente, né, com a ambição de crescer junto com ele. Para o pessoal, aí, a revista Agro Revenda, edição número 92, traz aqui na capa o pessoal lá da Casa do Adubo, um case de 85 anos de história, um negócio bacana. A revista, viu, está um espetáculo, 220 páginas. Então, essa é a força, ela representa aqui a força de um setor todo, a força do agronegócio e, com certeza, viu, Rodrigo, eu espero te encontrar porque você sabe que o Falacardão voltou com o gás todo, né? Depois de dois anos aí, praticamente, morando aqui dentro do Zoom, a gente começou devagarzinho em dezembro, janeiro, tal, mas fevereiro já veio Copavel, depois vem o Cotrijal, semana que vem nós estamos indo em Rio Verde, Goiás, vamos participar da Agri Show, Exposebu, emendando tudo, Agri Show, Exposebu, Tocantins, Brasília, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, a gente vai estar muito, voltando muito forte a realmente estar ali junto onde tudo acontece, estar junto com o produtor, porque o escritório, viu, Rodrigão, pior lugar do mundo para a gente ver o mercado, não é mesmo? Concordo, plenamente, Carlão, com certeza. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui, eu desejo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto essa sua nova fase aí, esse seu novo trabalho aí na Falcone Agro e a gente vai, aqui o Falacardão está à disposição de todo o pessoal, já vamos organizar para a gente trazer a Viviane aqui, quem sabe um dia a gente ainda faz uma conversa com o professor Falcone aqui também, que vai ser um espetáculo e eu só me resta agradecer muitíssimo a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço aí, Carlão, boa sorte, bons pedais aí, né, meu? Só te vejo no estrava. É isso aí, gente, esse foi mais um Falacardão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, eu conversei aqui com o Rodrigo Rodrigues, que é a Globo, está aí liderando esse processo da Falcone Agro e a gente se vê por aí, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso agora, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente, faça com todo mundo lá da Falcone, tenho certeza que vai espalhar esse vídeo aí por todo, pelo Brasil e pelo mundo, né, Rodrigo? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente, e para você que está na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui! Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.